É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 34, versículo 10. Deus diz assim, Ele promete que diante de todo o seu povo, diante de todos aqueles que te conhecem, que convivem com você, Ele fará maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. Ou seja, Ele revela que Ele tem uma aliança com você e que você tem uma aliança com Ele. Deixa eu explicar melhor. Ele promete fazer algo extraordinário na sua vida, tão grandioso, tão impressionante, diante dos olhos de todos. Que ao olharem para você, todos saberão que foi Deus. Que Deus tem algo especial com você. Que você não é uma pessoa comum. Que você não é mais um. Que você não é qualquer pessoa. Que tem uma coisa divina envolvendo a sua vida. Que tem uma força espiritual promovendo você. Porque não faz sentido o que aconteceu na sua vida de tão grandioso. É isso que Deus está dizendo aqui. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita, vai ver a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E por que Ele vai fazer tudo isso? Na vida de quem Ele vai fazer tudo isso? Ele vai fazer isso por causa da aliança? Na vida de quem tem com Ele uma aliança? Sabe, quando eu me casei, meu marido, o Rodrigo, colocou no meu dedo anelar da mão esquerda uma aliança de ouro. Qualquer pessoa que me conhece ou que não me conhece, quando olha para a minha mão esquerda e vê a aliança, sabe de uma informação minha. A pessoa, antes de saber meu nome, ela sabe que eu sou uma mulher casada. Ou seja, eu tenho um homem que é por mim. A mesma mensagem, meu marido passa porque a mesma aliança que está no meu dedo, igual a minha, está no dedo dele. A pessoa pode não conhecer ele, nunca ter visto ele na vida. Nem saber o nome do meu marido. Mas sabe que ele tem uma dona que é por ele. Qualquer coisa que aconteça com alguém casado que tem uma aliança no dedo, se aquela pessoa ficar inconsciente, a primeira pessoa que vai ser procurada para socorrer, para ser avisada de que aquela pessoa está inconsciente é o cônjuge. É o marido, é a esposa, por quê? É a pessoa mais íntima daquela que está ali, que você está procurando alguém mais próximo para poder dar notícias. Entende o que eu estou dizendo? É muito sério quando você entende o real sentido da palavra aliança, que está ligada a compromisso, que está ligada a casamento, que faz duas pessoas serem uma. Quando Deus diz assim, quando eu fizer com você essa aliança, e você fizer comigo essa aliança, porque ninguém faz aliança de uma parte só, não existe uma pessoa casada sozinha com ninguém. Se o meu marido for casado comigo e eu não corresponder a esse casamento, não tem como ele ser casado comigo. Não é verdade? Uma pessoa só tem aliança com Deus e Deus tem aliança com ela, se houver uma reciprocidade dessa aliança. Deus propõe para todos a aliança. Cabe a cada um de nós tomar a decisão de corresponder a essa aliança, então se aliançar com Deus. E a partir da aliança, acontece o que Deus está prometendo aqui. Eu vou ser por você, eu vou fazer por você, todos me verão na sua vida. Isso é forte demais. E eu quero muito que você pense nisso. Na oração da madrugada, eu quero deixar essa reflexão hoje. Deus te propõe, faço com você uma aliança, e diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum deles. O povo no meio do qual você habita, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Por meio desta aliança com o Todo-Poderoso, você verá uma obra maravilhosa que Deus fará na sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por mais um dia que o Senhor fez, mais revelações profundas sobre a aliança contigo que o Senhor tem nos trazido nas madrugadas de oração. Obrigada. O Senhor é tão bom pra nós. Eu tomo posse de um dia vitorioso, de um dia produtivo, de um dia muito feliz, regado das Suas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos, sobre tudo o que fizermos nesse dia, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos abençoando. Eu te peço em nome de Jesus e abençoo todos os nossos companheiros da oração da madrugada que oram comigo agora. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Presta atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje é terça-feira e tem o curso O Segredo Espiritual da Vida em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Eu tenho uma palavra de Deus muito, muito profunda pra você. Especialmente você que é casado ou você que sonha em ser feliz na vida sentimental. Não deixe de ir no santuário hoje. Você precisa ir assistir a transmissão, receber a oração forte em favor da sua vida, da sua vida sentimental e da sua família. Que nós vamos fazer em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito bom dia pra você. Um forte abraço. Paz e luz pra você. Desse jeito não dá mais para ficar Nova aliança eu vou fazer Com Jesus eu quero reinar E o meu reinado estabelecer Sou atalaia e aprendi a vigiar Se o inimigo aparecer Estou pronto pra lutar e guerrear Pois eu nasci para vencer Pois eu nasci para vencer Nova aliança 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 Nova unção Jesus encheu O meu coração Nova aliança Cheia de poder Nova unção Pro meu reinado Estabelecer Sou a talanha Que aprendi a vigiar Se o inimigo aparecer Estou pronto Pra lutar e guerrear Pois eu nasci Para vencer Nova aliança Nova unção Jesus encheu O meu coração Nova aliança Cheia de poder Nova unção Pro meu reinado Estabelecer Nova aliança Nova aliança Nova aliança Nova aliança Nova aliança Jesus encheu O meu coração Nova aliança Cheia de poder Nova aliança Pro meu reinado Exabelecer